Existe um jogo que é mais do que um jogo. É um esporte. Existe um esporte que é mais do que um esporte. É um estilo de vida. Existe um estilo de vida que é mais do que um estilo de vida. Cláudia! Hunter Dogs United. Disponível no Discovery Plus. Cláudia!